Ah, se a juventude quer saber E a juventude quer saber Buscando um sonho em forma de desejo Felicidade então pra nós seria E depois que a tarde nos trouxesse a lua Se o amor chegasse eu não resistiria E a madrugada acalentaria a nossa paz Fica Oh, brisa fica, pois talvez Quem sabe O inesperado faça uma surpresa E traga alguém que queira te escutar E junto a mim queira ficar A madrugada acalentaria a nossa paz E depois que a tarde nos trouxesse a lua Se o amor chegasse eu não resistiria E a madrugada acalentaria a nossa paz Fica Fica Oh, brisa fica, pois talvez Quem sabe O inesperado faça uma surpresa E traga E traga alguém que queira te escutar E junto a mim que queira ficar E junto a mim queira ficar E junto a mim queira ficar Acabar Beação Bema